Aí galera, acabamos de terminar o chiqueiro, terminar o piso, né? Suba não, João, em cima não. Acabamos terminar o piso, ó. Até lá em cima, 12 metros, 12 por 4. Calma aí, João, levou 15 sacos de cimento. 15 sacos de cimento, mais de um metro e meio de brita. E a areia, eu não fiz a conta não, de areia. Aí terminemos faz mais ou menos umas meia hora. Terminemos umas meio dia, alguma coisa. Pai, que ele terminou em você, pai. Isso tá feito. Que ele terminou em você. Aí essa parte aqui, ó. Pai, que ele terminou em você, pai. Vai descer água quando eu lavar os coxas. Eu vou dividir depois o tijolo. Fazer uma paredinha do lado de cá. A água não descer pra cá. E fazer uma paredinha dividindo o chiqueiro tudinho. E o telhado. Né, João? O telhado, pai. E o telhado também. Aí depois eu vou cortar as estacas. Da altura que vai ficar a cerquinha. Ou a madeira aqui. E botar o telhado depois. Vou dar uma baixada mais no telhado por causa do vento. Senão o vento leva. Mas tá pronto. Depois de... Papai! Oi? Eu vou pegar um prego. Vou pegar um prego. Tô tudo sujo aqui. Vou vim agora. Vou tomar um banho. Vou colocar ali logo água pros pôr. Eu tô fedendo. Aí vou... Tomar um banho por quê? Porque você tá fedendo. Tô fedendo, hein? Uhum. Mas, João, João. Eu tava trabalhando, rapaz. Como é que eu vou ficar fecheiroso? No sol quente, suando. Olha lá. É isso aí, galera. Olha o galo tampinha cantando. Aí vou... Olha, pai. Você tá fedendo. Vou fazer depois o piso de vidigo, botar as tabas e fazer as coisas. Vai gastar muita nascida. Papai, tá fedendo. Papai, tá fedendo. Tô preso, é? Uhum. Põe diga aí, pessoal. Põe diga aí, pessoal. Fizemos o piso do chiqueiro. Vai sair, pai. Vai sair. Vai sair. É isso aí. Vou cuidar aqui. Vou deixar vocês aí pra convidar agora, beleza? É isso aí. Quem gostou, vocês se inscrevam no canal pra gente atingir aí 50 mil. Tá bem pertinho. Tá menos de mil, acho. Mais ou menos, se eu não me engano. Menos de mil. Não atingiu os 50. É mil, é mil alguma coisa. Beleza? É isso aí, galera. Vamos cuidar aqui agora. Fica só 5 e meia da manhã. Tá um frio danado, mano. Agora eu vou colocar logo comida pros porcos. Aí eu vou carregar água. Porque se eu depois começar a fazer o piso, não vai ter como parar pra dar comida pra eles. Agora eu vou só começar aqui. Tá um frio. Tá um pouco de nevoeiro. E tá meio nublado. Mas acho que é por causa que é cedo ainda. Pronto a comida pra eles. Aí depois que o termo a lau, vem lavar tudo. Não vai dar pra lavar agora. Bota comida. E eu vou carregar água. Esperar os caras chegarem. Deixa eu cuidar. Frio da gota. Cuidado aqui. Hoje sai, se Deus quiser. Tá escutando? O galo já tá testado. Cadê-lo? Toda vez que eu começo a filmar, o galo campina para. Agora é o dia todinho assim, ele cantando pela aí. Ele tá ali não sei aonde. Parou de novo. Minha casa é aqui. Tinha logo dois. Um deles voaram. Vou pegar um café, mano. Agora eu vou começar a carregar água. Vou começar a carregar água. Vou colocar a comida pra fazer a massa. Deixa eu cuidar. Começar. Começar. Os trabalhadores. Tem três trabalhadores. Acabou de ser que vinha e não vinha. Vamos começar aqui. A Brita já tá aqui. A Brita tá aqui, a área ali. Caixinha ali tocando. Vamos começar. Primeiro traço. Primeiro traço. Deixa eu ajudar os cabalos aqui, senão vai passar o dia pra dentro. Ah, pô. Deixa eu começar. Eita. Tem um litro de rumo ali. Tem que olhar se tá nele. Tem que olhar se tá nele. E aí pode botar um elefante em cima. Tá, gente. Tem que olhar se tá nele. Que legal. E aí, galera. Olha aí, galera. Esse primeiro é quatro balde. Quatro balde. Quatro balde de terra já. Um pedaço bom. Oxi, daqui a pouco vai terminar. Aqui a pouco vai terminar. Vai demencer o dia. Deixa eu carregar a brita agora. Encher a brita. Aqui já foi. Vamos só começando ainda. Dois. Já foi média metade. É três traços mesmo. Dois e um pouquinho. Já vai ali já. Mas é meio traço. Dois sacos em meio em casa. É porque só tem ele e mais dois meninos aqui. Os outros não vieram. Ensarpado. Contratar aí o prender aí. 150 do dia, velho? É quanto do dia? Tá. 90? Eu botei o miserável assim, enquanto ali ele acabou com a casa. Do jeito que ele jogou, do jeito que ele vinha, ele jogava a massa na parede, pronto. Não tava nem aí. Passava a empoladeira, não passava nem a régua. Tá igual as paredes. Eu fui a formar a casa ali, não sei se tem condição não. Segundo. Esse é o quarto traço já. Levou dois e um pouquinho ali. Cada um. Três sacos pra cada praticamente. Tô carregando o cimento. Já potei quatro. Já potei quatro sacos lá. Agora eu vou botar mais quatro. Se quiser, ele termina hoje. Ainda tem onze sacos aqui. Deixa eu levar quatro agora e depois eu vou buscar mais quatro. Já o segundo, terceiro tabu que eu vou enchendo. Dá uns trinta metros o barreiro pra lá. Tô carmão que não aguento já. E nem tamo começando no segundo agora. Tem que ver se aqui soar ainda. E o tempo deu uma mudada. O tempo deu uma mudada. Espero que não chove. Se não leva... A massa fica só as britas. Deixa eu cuidar. E aí dá, pede. Vamos deixar ela pregada. Olha aí, galera. A meta do outro, ó. E o tempo mudou. Será que vai chover? Já arrumei um canto de guarda pra guardar o chiqueira. E é de lá, pô. Isso é bom mesmo. Quero agradecer a presença de Léo, Luiz, Carlos. Me chupa. Estão comparecendo aqui. Só que não. Aí, ó. Terminou o segundo já. Mais perto. Faltam só três terminando esse vídeo aí. Esse levou três sacos e meios de cimento. Manda um buraco que tinha. Já vai aí com seis sacos. Nove latas de areia, cinto de brita, um saco de cimento. É um botão. Essa é de Léo, Luiz, Carlos. Aqui, vamos começar no terceiro agora. Fizemos dois e o Rinha aqui mudou pra chuva. Focada. Deu uma mudada danada. Espero que não chova. Pelo menos o campeão vai terminar aqui. Dar uma secada boa. Mas só a chuvinha fina aí já tá bom. Deixa eu cuidar. A areia tá acabando. A areia só vai dar pra fazer três, eu acho. Só que tem a areia ali perto, eu pego ali. É, galera. Tô pegado ainda. Carregando água de novo. Encheu. Tá bom, mais uma vez. Correria. Tá bom. Tô começando no terceiro já. Logo, logo já tomo no quarto. Faltou mais pouco. E aí, galera. Tamo na metade do... Quase na metade do terceiro. Cuidado. Tá saindo devagarzinho. Desquim. Aí, ó. Tá na metade... Mais na metade do terceiro. Tô só mais dois. Aí, tá no terno no terceiro. Terno no terceiro. Nublou. Espero que não chove. Carregando o outro com o tampo d'água. Encheu só esse já dá. Chegou o menino agora. Chegou o Léo, o Cauã e o Dedo. Até o padrão tá trabalhando pra eu hoje. Tá lá na bitoneira. Aí, agora eu tô carregando o outro com o coiso d'água pra fazer. Só faltar um e uma metade. Mais perto. Tem Cauã ali. Calma com o cimento. Bora, Cauã. Bora, Cauã. Segura, Cauã. Léo tá ali na água. Bora, Léo. Tá aí tomando banho, hein? Bebo cego. Vou aproveitar aqui. Falta só um e a metade. Vamos cuidar aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai, pode ir. Aí, aí. Aí, ó. Tá quase. Até o patrão tá trabalhando também hoje. Vamos botar a areia. Calvão aqui, ó. Tem chegado depois que eu tava terminando. Bora começar. Vamos continuar. E esse aqui, eu me esqueci o nome dele. Empresário aqui, ó. Celso Vitória. Ô, Celso. Celso Júnior, hein? Celso Júnior tá meio gosto. Aí, e Celso Vitória aqui? Tá quase, tá quase. Falta só um. Tá, pera, ó. Filmando de novo. É, pra não acusar, não chegou agora. Mas, meu Deus, menino. Eu vim três horas. Isso aqui, ó. Tá até roubo. Não consegue nem falar. Quem era, Léo? Tá ruim, né? Tu é foda. Só vem pra comer, não vem? Deixa eu pegar os carinha ali do meu. Ele tá aqui pegado. Agora, ó. Agora a gente é do trabalhador agora. Tá trabalhado aqui. O trabalhador até umas horas agora. Tá dando umas horas no carro lá. Mando o Brian. Agora é feio aí. Só falta um. Só falta um. Coitado de Léo, tá já morrendo. Ó, mano, teu rego aqui, pô. Ah, teu rego, né? Teu rego. Teu rego. Isso é uma coisa pra... Pra água quando o lar vai descer. Só falta a metade desse. Pouco mais de a metade. Só que desce a caída pra ver se a água desce. Agora chegou todo mundo aqui. Agora ele, gente. Se tiver chegado cedo, já tinha terminado. Hoje eu sou o patrão. Hoje eu sou o patrão. Tamo aqui ainda pegado. Ali, ali, ó. Ali! A brita não deu, a areia não deu. Tivesse caído, mano. A areia não deu, a brita não deu. O cimento talvez dê também. Talvez não dê. Mas só se tem areia aqui perto e brita ali. Depois eu carrego ali pra cá. Cadê a Aspa? Espera a Aspa pra carregar. Agora também acho que só falta esse traço. Mais perto, graças a Deus. São que horas são. Meu dia. Tá bom! Passar um pouquinho aqui. E pronto. Bora, Calão! Tá quase pronta. Tá quase pronta. Tô só um piquinho aqui, ó. A parte ali vai cair a água. Calão tá ali assinando o nome do canal. Porra, Calão! Porra, Calão! Tá indo aqui aí, Calão. Tá todo o nome do canal, Pô. Põe como quando entrar, Pô. trabalha danada o leo aqui está quase morto agora estamos lavando os pés aqui o empresário não consegue nem falar para dessas canas que mané de milho no final do ano quando completar um milhão de inscritos de uma caça nova não entregou no cabelo de calma não entregou não teu cabelo entra se ele estiver cheio ali copo ca1 então ele que é mais pequeno é na deus tá pronto oi 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 nessa escaria mesmo mas eu só quero ir para a semana daquilo que a matacão eu não estou escutando que tá dizendo a tua moto está entendendo tá pronto vou tomar um refrigerante agora aqui, calma já assinou 50 mil, falta porra, falta menos de mil aqui ó, canal criador de porra ninguém dá pra ver direito rumo aos 50 mil finalmente trabalha danada agora espera secar torcei pra que o azul veio não venha pra cá os cachorros desgraçado, o cachorro só fez no primeiro o tiro passou por cima aí deixou armar cuidado é isso aí galera tá pronto chega de lama na próxima chuva só o João que não quis vir com medo dos meninos olha aí João o piso tá feito né João pode botar os poiquinhos os bijeiros moravam aqui né agora você vê o galo agora tá lá embaixo o galo campino escatador ele aqui é o do barrão bora por aqui não piso não em cima não chega olha tem até o nome do canal já aí o galo campino foi calão que fez olha aí rumo aos 50 mil e o que pegou esse número? calão com o que? com um pauzinho quinze saco de cimento não mexe não mexe não mexe não mexe não mexe não quinze saco de cimento ele levou e a área mais de um metro e meio de brita aquela brita mais fina bora deixa pra botar a data ali do dia que foi isso a data tá bom João bora João bora João é isso aí galera tá pronto graças a Deus agora espera dar uma secada depois colocar o o spalte colocar direito na armadeira Deus quiser aí dividir ainda com o tijolo preciso ver como é que vai ficar mais ou menos deixa eu deixa eu cuidar agora vou carregar um pouco carregar um pouco da água agora pra pra jogar lá no spalte porque eles estão no sol quente hoje hoje tá calor aí vou jogar uma linha pra eles os porcos novos e as porcas vai errar e amanhã eu levar a bitoneira não João não risco não bora é isso aí graças a Deus está pronto aí deixa eu ver se eu não lhe dar semana que vem a gente vai vai aceitar mais menino pra gente ir comer alguma coisa ou ir na pia na churrascaria ou ir lá pra piscina é isso aí né João ficou bonito depois de 15 meses ficou pronto o piso depois vou acerrer as suas estacas quando colocar as estacas olha que vai ficar mais bonito fazer a cobertura vai gastar muita na cobertura muita teia vai levar é isso aí agora eu vou cuidar carregar a água pode carregar a água carregar a água pros outros porcos e mais tarde e amanhã jogar um pouquinho d'água aqui e mais tarde vou botar comida pra todo mundo é isso aí galera graças a Deus está pronto né João ficou bonito foi diga não diga o chiqueiro dos nossos porcos chega bora chega pisa aí não bora passou o dia já graças a Deus foi o dia de sol não pisa não no pai calan foi o dia de sol e se Deus quiser amanhã já pode dar a chuva já que não vai causar nada não se Deus quiser agora esse do do barrão aqui ficou umas pedinhas um pouco pra fora tô vendo tô vendo eu ia colocar o barrão nisso mas acho que não vou colocar o barrão nisso não acho que vou colocar o barrão nisso aqui isso aqui está mais reforçado agora deixa eu colocar a comida pra eles isso aí tá pronto né João tá pronto né depois é só coisar aqui e meter o sarrafo pra cima olha pai olha agora de morar eu vou fugir vou fugir olha fugir pra onde onde fez quem foi que fez isso aí um curral um curral sim bora 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 olha olha o serviço que os cachorros fizeram de novo olha eita os cachorros miseráveis vou tocar fogo aqui olha os poicos coisaram ali o buraco a água tá descendo pela aqui agora negócio bom tem que ajeitar tudo isso aparecendo um esgoto eita porquinho até os dias na lama estão contados né nem amor não deixa ela quieta tem os dias na lama estão contados logo logo tu sai daqui e rabicó tá aqui digo rabicó os filhotes deles chega chega eita deixa eu lavar aqui agora não consegui lavar hoje estão dormindo papai eu quero olhar calma bota o céu aqui vou lavar agora ai cadê tu cadê tu desce o presente de pai hoje ainda não desce não só no natal só no natal mas hoje é dia dos pais e dos meninos não hoje não é dia dos meninos é é não hoje é dia dos pais só é dia dos meninos e é ai tu vai me dar o que de presente hum 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 um brinquedinho um brinquedinho que brinquedo tu vai me dar hum jogue um brinquedo um porquinho tu vai me dar um brinquedo você vai me dar uma carretinha ah tu vai me dar um porquinho de brinquedo e eu vou te dar uma carreta sim beijinha você né bora botar comida para os poitos né diga tchau pessoal diga tchau diga se inscreva no canal olha pra cá rapaz deixa os poitos quietos ei vai diga se inscreva no canal diga pessoal já se inscreva no canal vamos deixar os poitos quietos é vamos deixar tu não fala não né tu só fala peça em poico onde ele estava mexendo nos poicos ali vai mexer neles vai pegando a orelha dele vai 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 rapaz pega ele na orelha mostra quem tu é tu vai 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 vai